Quando você abre a maioria das cartinhas de Lionel Messi, você olha e pensa Que cartinha absurda Só que dessa vez a Konami passou totalmente dos limites Como se não bastasse ter 108 de over, ter umas habilidades absurdas Ter duplo ímpeto, tem curva descendente Tá vendo esse chute? Essa bola que cai de uma vez sem o goleiro entender nada É, agora temos um Messi 108 de over com curva descendente Vem comigo porque hoje é dia de jogar com ele pela primeira vez no online do eFoot Mobile Vamos alterar o escudo e colocar Barcelona Temos aqui Lionel Messi, como já falei pra você Mano, dispensa apresentação né Tem ala produtivo, temos aqui as habilidades Dribble condição firme, olha só cara, 103 de over Finalização boa, curva muito top Força do chute 94, velocidade de aceleração Equilíbrio de 97, resistência de 84 Tá aí as habilidades, ele tá com ímpeto de passe Tem toque duplo, curva descendente Chute de primeira, passe de primeira, passe em profundidade, curva pra fora Esse é o Messi Vem comigo porque hoje é dia de jogar pela primeira vez De já, mandar um salve pro Luiz Ele é dono dessa continha braba E se você ainda não me segue, olha lá no Instagram A gente tá sempre por lá, conversando, trocando aquela ideia Tranquilo? É isso, já, deixa aquele like, top, beleza? Tá com o time mais ou menos? Pensando em pegar aquele jogador? Top Chegar na primeira audição, ganhar aquele x1? Já sabe Fala aí com Martins O cara mais confiável do mercado Se você falar que veio pelo Carvalho Play, já sabe 10% de desconto Temos o adversário na área Esse, mano, olha o nome do cara, filho Tá de brincadeira Eu nem posso mostrar aqui, filho Temos ali, Lionel Messi Certinho O time do meu adversário joga aqui Com Didi Edrogba e Neymar Júnior Temos aqui, Lionel Messi Eu só quero dar um chute bugadinho Ha, Messi Ó, já veio lá Aqui, ó Roberto Carlos dá de zagueiro, filho Primeiro temos Messi Opa, escanteio acelerado? Não Vamos de pequena área A gente já vai cobrar aqui esse escanteio Pra fazer um gol limp, filho Aqui, ó Daquele jeitão Nossa, a bola passou direto Tona, filho Sem curva Show Vamos aqui, ó Roberto Carlos jogando de zagueiro Vê se pode um negócio desse Ha É não Ha, ha, Messi Messi O Messi tem quanto de cobrança? 84 Aqui, filho Aqui dá pra sonhar Aqui dá pra sonhar Goleiro, tu não fez isso Poxa vida, meu amigo Doze minutos e o goleiro já tá como? Daquele jeito, filho Querem atrapalhar tudo Nossa, esse aqui vai pra sair muito Saiu do mesmo jeito A bola não caiu Opa Aqui, ó Messi Ah Essa bola não saiu como combinado, filho Ó Lá em cima Aqui Messi Agora Arrasta Roberto Carlos Roberto Carlos ganhou, filho Roberto Carlos Essa versão do Roberto Carlos tá jogando de zagueiro, filho Vê se pode um negócio desse Vê se pode Aqui, ó Nada de David Beck Errei aqui o passe Beleza Nesse segundo tempo Temos Messi Um pouco mais No meio Sem de ser tanto na lateral Vamos ver como é que vai funcionar Essa jogatina aqui no segundo tempo No primeiro tempo ele foi bem Só que faltou Uns gols Beleza Beleza, garoto Lá em cima Messi É mais listo que a Messi Messi Faltou entrar Não entrou Eu tenho que pegar essa bola um pouco mais de lado Deixar ela muito de frente A bola não vai fazer aquela curva Deliciosa É isso Messi Tá aqui, ó Lá Rapazinho do céu Essa bola não quer entrar, filho Como assim? Quando é na trave o goleiro defende ou vai pra fora? Rapaz, o Koubel tá com o santo dele ativado, filho Vai Messi Aqui, ó Messi Colbeu Essa primeira partida, filho A gente não acertou o gol Quer dizer, acertou Chutou, chutou E não fez Bola na trave Goleiro defendendo Rente a trave E nada Foi apenas a primeira partida Temos Não sei o que eu faço Como assim, Flamenguista? Time tá pra jogo Messi tá pra jogo Olha isso daqui Time do Flamengo Tá aí Luizito Soares Ele tem o Soares, maninha Temos aqui Samuel Eitor Joguinho Mano, tá travado Bem Bem travadinho Mas é isso Bora Raico Só quero fazer umas tabelas aqui, ó Rapidona Essa tabela rápida Não tá funcionando muito bem, filho Chute no gol Belezinha aqui, ó Opa Tá Turran Peter Schmeichel Já foi responsável por duas defesas Canavajo Opa Isso Rapaz, tá difícil trocar dois passes aqui, mano Dois passes Que isso Beleza Turran Mano, olha como é que a zaga chega, filho Sem pedir licença, carinha Vai lá Ha, beleza Já veio o primeiro Comparação aí com Moments É Não é como a gente queria Aquele chute Aquela, mano Aquela finalização braba Com curva descendente Mas já veio o primeiro Saindo Abrindo um A zero Rapaz Marquinhos Zaga chegou Na voadora, filho Ó, lá Opa Tá aqui Comemora Porque Que finalização foi essa Samuel Eto'o Nesta Ah, aqui a gente Vai tomar Que contra-ataque foi esse Aqui, ó Messi Olha só Messi Ó Aqui Raika Rapaz, o Raika é um zagueiro E no No combate com outros zagueiros Não consegue ganhar no contato físico, filho Esse Soares é bom Ele Tem um contato físico Muito Nossa, aí Meu Pra gente Mano Prestar atenção aqui A gente vai tomar, filho Esse Soares Ele é muito bom Aqui, ó Lá em cima Só olha Vira 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 Tá aqui, ó Show Vai Messi Tentou Não conseguiu Isso Vai Ha, beleza Não, Messi Que finalização foi essa, cara? Tá de brincadeira Ah, era pra ficar tranquilo Um minuto pra fazer mais um gol, filho Colocando o time todo pra frente Acabou a partida 2x1 Messi Melhor homem da partida Só que a gente não tá satisfeito Fez apenas um gol Não fez o chute bugado A gente não quer isso, não, filho Eu preciso demais do Messi Temos o adversário na área Lazio Belezinha Luizito Opa Samoa Todo mundo querendo jogar Quer saber? A gente vai trocar aqui um pouco esse meio campo A gente vai jogar Desse jeito Messi O time do adversário tá aqui Joga com ala Em vez de ponta É isso Por fora Temos aqui Opa, Messi Calma Vamos ver, Messi Cadê? Cadê? Nada Já veio dois jogadores aqui em cima Opa Todo mundo aqui, ó Opa Muzi Ala Ninguém querendo dar mole, filho Samuel Heitor É, dá mole aqui pra ver se você não vai ter que essa bola Coloca lá do outro lado, ó Roberto Carlos Que isso, hein, Golitinho Que controle de bola horrível Pai amado Isso Ó Já coloca lá Olha o zagueirão, filho Tirando esse tipo de bola Vai Beleza Plã Plã É isso Ha Aqui, ó Messi Vai lá Messi Isso Vai Aqui, ó Chute Cara Que golaço, filho Agora sim O chute Bugado Entrou E que golaço O zagueiro passou mal agora Fala dele Fala dele Aí sim Enfim Um gol, filho Rapaz Meu amigo É cada um, filho Ó Agora sim Filipe lá Não, Messi Cadê o controle de bola Messi Messi, ó Velocidade Velocidade em cima desse zagueiro aqui, cara Tá brincando Ganha a velocidade Vai Ah, agora sim Messi Goleto pegou Quer dizer A zaga, né Vai Zagueiro dele passou mal duas vezes, filho Tipo, os dois gols que eu fiz Foi em cima dele O zagueirão passando direto Tá aqui, ó Solibar 2x0 Messi fazendo dois gols E sendo um homem da partida Decidindo Tá aí Chute bugado Finalizando com o Messi 108 E o que eu posso falar pra você É que É um absurdo É, mano O Messi Todas as versões que já veio do Messi Em algum momento Teve uma qualidade ótima E essa versão aqui Não tem nem do que falar Principalmente agora Agora com esse chute aqui De curva descendente Não é a versão mais rápida Que tem dele no jogo Em compensação Tem curva Tem finalização E você ainda pode mexer Nesse trade Porque, cara O drible A condução firme dele É muito alta Você pode diminuir E tentar colocar ali Mais talento ofensivo Mais finalização Mais curva Mais velocidade Você ainda consegue Mexer nessa cartinha É isso Vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Fala aqui nos comentários Se você conseguiu tirar ele E é isso A gente se vê em um próximo vídeo Valeu Fui Fui